Canta a música da Páscoa Uelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos Um ovo, dois ovos, três ovos Não começa assim Como é que começa? Eu quero cantar do meu jeito Uelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos Assim Uelhinho da Páscoa Que cor eles tem Azul, amarelo e vermelho Também Azul, amarelo e vermelho Também Eu quero cantar do meu jeito Então faz Dingobel, dingobel, dingobel Seriado errado Tá, vou lá pegar O que eu vou buscar lá agora? Ovo Ovo Vou pegar Então fala pro pessoal o que a gente vai fazer A mamãe vai pegar ovo de galinha Ovo de galinha? O que a gente vai fazer com ovo de galinha? Quebrar ele e a gente vai ter um pintinho Ué Mas tem que chocar primeiro Você já chocou? Eu fui embaixo do meu pinguim Já chocou Tá lá na geladeira Mas não é ovo de galinha Vamos contar pro pessoal o que a gente vai fazer Ovo de galinha? Ovo de galinha? Ovo de galinha? Ovo de galinha? O que a gente vai fazer uma competição De quem faz o ovo mais bonito do mundo O ovo mais bonito do mundo? Então vamos fazer o ovo mais bonito do mundo Olha o ovo Que bonito Um pra você Dois pra você Sem queimar a largada Papai Sem queimar a largada Não pode fazer esse jogo com fome Gente Não Agora a gente tem aqui várias coisas Pra gente decorar o ovo Olha filho Mas eu amo o ovo Você ama ovo? Eu amo o ovo E agora a mamãe vai explicar Como é que a gente vai decorar esse ovo Fala pra gente mamãe Pessoal Funciona da seguinte maneira Vocês tem aqui Várias coisinhas pra colocar por cima Embaixo vocês vão colocar Esse doce de leite delicioso Que é doce de leite de galinha Galinha tem leite pra fazer doce de leite? Mas só que Só é meu jeito de falar Doce de leite de vaca Só que eu só quero falar do meu jeito Tá bom Seu jeito então é doce de leite de galinha? Sua galinha dá leite Ok Vamos continuar A gente vai passar Uma demão Uma camada de doce de leite de galinha Uma pequena camada E logo depois nós vamos Rechear Com essas delícias Que estão aqui na sua frente Pessoal Gente eu sou o Batman Olha ele tem uma capa E olha que eu sou o Batman E eu sou o Capitão América Só que sem o uniforme Na mesma praça No mesmo banco Na mesma rua No mesmo lugar Tá explicadas as regras A gente vai fazer dessa forma Olha Passar o doce de leite no fundinho Olha assim Assim que vai ficar Todo mundo pronto? Todo mundo pronto Atenção Federação Federação Deixa o papai passar no ovo dele A pequena camada O ovo está derretendo Porque aqui na Praia Grande Faz 50 graus Nesse momento Na chuva Muito calor Tem um banco embaixo Do meu pé Pronto Doce de leite passado Melecas E agora E agora E agora Vamos Comer Meu ovo está quebrado Está derretendo Vamos decorar o ovo agora Rápido Que o ovo está derretendo Tem que ser rápido Vai 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 O que vai no seu ovo Ixi Dele vai um monte de M&M Mais gente Mais gente Que delícia Quanta coisa boa Que tem nessa mesa O Arthur está apostando Deixa o papo Por um camaradinho Do lado Né parça O Arthur apostando No amendoim colorido Papai apostando No frupilupes Fruupi quem? Fruupilupes E agora Eu vou pegar O ovinho Vai descascar Arthur está apostando Na descascação de ovinho Temos aqui Tiago pela esquerda Com seu ovo De frupilupes M&M Mais um pouquinho Do Palmeiras Eu estou dentro Não, não Então outro Do Bragantino Não, não Então outro Tem bola de botar fogo Não, não Então outro Esse aí É do Brasil É do Brasil Não, é do Red Bull Não, esse é do Brasil Esse é É do Mira só o Red Bull Não, não sabe de nada Mamãe sabe de tudo Fala pra ele, Arthur Que a mamãe sabe de tudo Gente do céu Que loucura Obrigado Tá colocando pra mim Mais um ovinho Agora do Flamengo Varmengo Varmengo Esse daí O papai está abrindo tudo Para, é rosa São potos Esse é de menina É, e o do Arthur É de Hulk É, o meu é de Hulk Do Thiago apostando agora No coração Pronto, o meu ovo está pronto O do papai está pronto E agora Arthur O seu está pronto? Peraí Só mais Três ovinhos Três ovos? Que grande é essa de coelhinho da Flávia? Tem três ovos Vindeida Mas é da música Três ovos? Ah, azul, amarelo e vermelho também Tem E esse verde De onde surgiu? Eu divulgarei O que? Que delícia Sabe o que vai ser mais gostoso Do que esse campeonato? Eu sei Comeu o ovo Não, come ainda Que tem que julgar, parça Eu só vou comer um Doido, está desmanchando Nesse momento A terra derrete No planeta Praia Grande Também a quantidade de coisa Que ele botou Todo mundo terminou Sim Então agora Por favor Fiquem paradinhos Em seus lugares Que eu vou mostrar Pro público Tira essa colher daí Que eu vou mostrar Pro público A minha também A minha não está Como está Não, eu quero o prato Público Esse é o prato Número um Esse é o do papai É o mais bonito Esse é o do papai Temos aqui Um ovo derretido Meio molenga Bota nesse Número um Aí aqui a gente tem Papai, você comeu o ovo Do palmeira Que delícia Olha só Esse daqui Agora vamos para o ovo Número dois Amãe, por que não pegou a bola? O papai ia na bola? É verdade Esse aqui é feio Esse é do ator Esse aqui é do Tuzinho Show O Tuzinho Show Tá Ixi, tá caindo aqui Meu Deus, gente Esse Tuzinho Show É bonito É bonito Fruplupes aqui Temos alguns ovinhos Dois corações E aí, pessoal O que vai ser O vencedor? Agora eu vou Anunciar o vencedor Que a galerinha escolheu Quem venceu, pessoal? Número um ou número dois? O número um do papai O número dois é do ator Eu vou contar aqui quem venceu Vocês querem saber? Não, peraí Eu vou abrir o envelope do futuro O envelope do futuro? O envelope do futuro E quem que o pessoal vai votar? Vou abrir o envelope O papai no ator Número um, número dois O Tuzinho Show Ganhou Por quê? Por quê? Mas o dele tá derretido Porque Deus quis Fala pro papai Ah, tá derretido Agora, gente É, é Jogo rápido Tem que Ver quem come primeiro Vai, Arthur Come Meu Deus Derretou Fala alguma coisa, Arthur Fala Falou alguma coisa, papai? Ixi O Isabel vai pegar o Karen, um pouquinho, gente Toma O mesmo que você pensou? Sim Vai dar tudo bem, filho Vamos continuar comendo Será que ele vai perceber? Eu acho que não Eu acho que não Tá sentindo nada diferente aí, não, Arthur? Você tinha colocado três desse enroladinho? Três Ele já comiu? E agora, como é que surgiu o outro aí no seu prato desse enroladinho? Esse enroladinho? Surgiu o outro? O que aconteceu, gente? Pulou? Pulei sozinho, é mágico É mentira Seu pai colocou o desse no seu Tá gravado E aí, cortou o almeio E aí, gente? O que vocês acharam? Eu achei uma delícia Agora troca O Thiago O papai come do Tuzinho Não Não, não, senhor Não, não Nossa, tá tão gostoso Deixa eu ver Dá pra produção aqui Cada um com seus problemas Vai cair fora o meu Calma, calabreso Meu, como ficou gostoso Muito bom, gente Mas eu ganhei, toma Vai cair Tem um ingrediente secreto Igual o vizinho Tem um ingrediente secreto Igual o vizinho Não tem nada secreto aí É um ingrediente secreto Excelente, calabreso Eu já terminei um Ixi, papai O Arthur ficou em primeiro lugar do ovo mais bonito Não, eu tô vendo alguma coisa ali Vou terminar o outro agora Papai vai ganhar de você, Arthur Ah, mas eu não quero mais Eita Me julgou Mas é porque tá muito bom Ele quer dividir com todo mundo Nessa próxima disputa Né, desse jogaço Teremos ainda o vovó E Tuzinho e o Tuzinho É do Corinthians Ixi, do Corinthians Verde Eu quero do Botafogo Me dá do Botafogo Eu quero do Botafogo Gente, fica então Pra vocês acompanharem o próximo campeonato de decoração de ovo de Páscoa, hein Não, agora vai ser Que não, cara Agora vai ser O dia das bruxas Não, Halloween Ixi, errou o feriado Demora ainda o Halloween É dia das bruxas? É Páscoa Se deixa o like aqui embaixo Se não você vai ver Na hora que for Alô minha Os fãs que faram a você Vamos ver Escreve aqui embaixo Agora E deixa o like agora E no próximo vídeo Teremos mais Ditozinho Show Aqui Tá doendo Aqui no minha garganta Tchau, pessoal Tchau Agora para aí que eu vou no banheiro Não Você comeu muito chocolate Você comeu muito chocolate Tchau Tchau Meu Deus Não